Nós somos a Autossuficiência Brasil e a nossa missão é te ajudar a alcançar suas principais metas pessoais, profissionais e educacionais. Para isso, oferecemos gratuitamente diversos recursos que vão te orientar, preparar e fortalecer para enfrentar e vencer todos os seus desafios. CURSOS DE AUTOSUFICIÊNCIA Os cursos de autossuficiência acontecem em pequenos grupos. Eles se reúnem para ajudar a edificar as habilidades e a fé de cada participante. Um grupo, geralmente, tem de 8 a 12 participantes e se reúne por 12 semanas. São os seguintes cursos. EDUCAÇÃO PARA UM EMPREGO MELHOR ENCONTRAR UM EMPREGO MELHOR INICIAR E MELHORAR MEU NEGÓCIO FINANÇAS PESSOAIS RESILIÊNCIA EMOCIONAL No curso EDUCAÇÃO PARA UM EMPREGO MELHOR, você aprenderá como escolher uma profissão alinhada ao seu perfil, como financiar os seus estudos e como tornar as suas horas de estudo mais eficientes. No curso ENCONTRAR UM EMPREGO MELHOR, você aprenderá como encontrar as melhores vagas de emprego no mercado, preparar a sua apresentação, elaborar um currículo campeão e preparar-se para as entrevistas de emprego. No curso INICIAR E MELHORAR MEU NEGÓCIO, você aprenderá como avaliar se a sua ideia tem chances de se transformar em um negócio rentável e como melhorar as suas habilidades para administrar melhor o seu negócio e fazê-lo crescer. No curso FINANÇAS PESSOAIS, você aprenderá como organizar as suas finanças, pagar suas dívidas e investir para o futuro. No curso RESILIÊNCIA EMOCIONAL, você aprenderá como manter a sua mente sadia e forte para enfrentar os desafios do dia a dia e alcançar as suas metas. ENGLISH CONNECT O ENGLISH CONNECT é um curso de inglês gratuito em aulas semanais de 90 minutos, conduzidas por um professor com habilidades para o ensino da língua inglesa. Possui três níveis, básico, intermediário e avançado, cada um com duração de 25 semanas. Os dois primeiros níveis são completamente gratuitos. O terceiro nível tem um pequeno custo. Você também pode escolher entre utilizar um material didático baixado do site sem custo algum ou pagar um pequeno valor pelo material impresso. BAI – Busca acelerada de emprego A BAI é um programa que proporciona a qualquer pessoa a aprendizagem de técnicas que irão acelerar a sua busca por um novo emprego, ao mesmo tempo que é acompanhado por um facilitador, que participa de um grupo de ajuda mútua para a empregabilidade que se reúne frequentemente. Programa de recuperação de dependências é um grupo de apoio para te ajudar a vencer qualquer hábito indesejado, tais como vício em pornografia, drogas, bebida alcoólica, cigarro, compulsão por jogos, entre outros. Nele, você terá o apoio necessário para vencer os seus comportamentos indesejados. E os encontros são sigilosos, de modo que você não precisará expor o seu problema caso não se sinta confortável. É um ambiente de apoio, sem julgamentos. Todos esses recursos estão agora à sua disposição. Para mais informações, acesse autossuficiencia.org.br Eu nunca sonhei que eu pudesse estudar em uma faculdade americana, ainda mais sem sair de casa e pagando tão, tão pouco. Meu nome é Carol, e quando eu ouvi falar dessa faculdade pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada, porque estudar fora sempre foi um sonho, mas eu não tinha condição de bancar a viagem e nem sabia como fazer. Aí eu conheci a BYU Pathway, que é uma faculdade sem fins lucrativos. Gente, é uma universidade top, com o objetivo de levar uma educação de qualidade internacional para pessoas do mundo todo. Por isso é tão acessível. A BYU Pathway foi fundada e é mantida por uma igreja, que se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas para estudar nessa universidade americana de maneira online, você não precisa ser dessa religião. A universidade é aberta para pessoas de todas as crenças, ou pessoas que não tenham crença nenhuma. Todo mundo é bem-vindo. Você estuda online e tem instrutores nativos que te dão feedbacks semanais das aulas, através de um aplicativo. Além disso, você tem um encontro semanal com alunos que estão no mesmo semestre que você, para tirar dúvidas, se apoiar e aprender uns com os outros. E é legal que nesses encontros você aprende com pessoas de diferentes países e aumenta muito sua rede de contatos. E além da qualidade acadêmica e de fornecer diplomas e certificações internacionais, é muito barato. Custa menos de 10% do valor médio das universidades americanas. E ainda tem uma bolsa garantida para todos os novos alunos, que vai de 10% a 50% com base nas necessidades financeiras do aluno. E esse desconto é para toda a graduação. Não é impressionante? E a BYU Pathway fornece diplomas nas áreas de administração, tecnologia, comunicação, gestão da saúde, estudos da família e do casamento e estudos profissionais. Tudo isso sem custos adicionais. Durante o bacharelado, o aluno recebe 4 certificações. A BYU Pathway tem mais de 40 opções de certificações disponíveis, que vão desde agronegócio a empreendedorismo, contabilidade, gestão de projetos, gestão de RH, marketing nas mídias sociais e várias na área de programação e banco de dados. Essas certificações nos ajudam a conseguir melhores empregos durante a graduação. E isso é real. Ouve aí o depoimento de alguns alunos. Olá, meu nome é Ciro Abidala. Eu fiz BYU Pathway. E o curso me ajudou a me preparar para conseguir a vaga na Flock Off. É uma empresa da Arizona e de uma tecnologia nacional brasileira. Então, recomendo a BYU Pathway para todos aqueles que querem conseguir uma boa colocação. Hoje, eu sirvo como vice-presidente de vendas de toda a América Latina da empresa, que me dá muitas oportunidades e me ajuda a prover para as necessidades da minha família. Eu sou a Letícia Leal e eu sou graduada pela BYU Pathway. Hoje, eu trabalho remotamente como gerente de projetos para uma empresa na Suíça. Meu nome é Dylan. Eu estudei na BYU Pathway. Hoje, eu estudo na BYU Idaho. E graças a isso, eu consegui um emprego na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, onde tive uma entrevista toda em inglês e aplico em inglês todos os dias em minha vida. Eu sou grato pela experiência e pela qualificação que eu obtive através da BYU Pathway. Eu sou arquiteta. Fiz a BYU Pathway com o objetivo de melhorar o meu inglês. Mas o que eu aprendi durante o curso mudou a minha vida. Eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar de forma remota, prestando consultoria de arquitetura para uma empresa fora do Brasil. Olá, meu nome é Leonardo Ovidio. Sou do Rio de Janeiro. Eu fiz o BYU Pathway. E através desse programa, eu tive a oportunidade de me especializar pela Universidade de Harvard. e também de fazer uma imersão no Vara do Silício, conhecendo outras universidades participando de seminários como Stanford e Berkeley e conhecendo outras empresas de tecnologias mundiais na Califórnia. Através desse programa, eu também hoje assumi uma posição de diretor global de um grande grupo de energia renovável canadense, sendo responsável por fornecer todas as diretrizes mundiais de cibersegurança. O programa é maravilhoso. Recomendo. Um grande abraço. E meu nome é Carol. Eu também fiz a BYU Pathway. E hoje, eu sou gerente de comunidade e social media de uma organização americana. A sede deles fica lá nos Estados Unidos, mas é um trabalho 100% remoto. Você também pode adquirir a sua graduação internacional e estudar sem sair de casa e por um ótimo custo-benefício. Acesse byupathway.org e se matricule para o próximo semestre. Não perca essa oportunidade. Acesse para o próximo semestre. Acesse para o próximo semestre. A vida é feita de histórias. E a UniaSelv tem orgulho de ajudar milhares de brasileiros a construírem as suas. Afinal, foi para isso que nascemos há 24 anos em Santa Catarina. Hoje, somos o maior EAD do Brasil. São mais de 500 mil alunos e outras 300 mil pessoas que já construíram aqui as suas carreiras. E sabe o que isso significa? Que a nossa história só faz sentido com a sua. UniaSelv. Há 24 anos construindo belas histórias. UniaSelv. Quais são os descontos disponíveis? A BYUPathway tem descontos especiais para você. De 10% a 50% para toda a sua graduação. De acordo com a sua necessidade. Esse foi um diferencial que me chamou muito a atenção. A BYUPathway tem um custo muito acessível. Quando eu retornei da missão, eu não tinha ideia do que estudar de como eu teria uma boa carreira no futuro. Eu descobri a BYUPathway e logo iniciei minha graduação em administração, o que fez toda a diferença na minha carreira. Se você ainda não iniciou a sua graduação por conta dos altos custos das mensalidades, fique tranquilo. Agora você pode. A BYUPathway custa somente um décimo do que seria estudar presencialmente na BYUI. Para garantir o seu desconto, entre agora na BYUPathway.org. A BYUPathway custa somente um ciclo de 30 minutos. Você sabia que para se inscrever no BYUPathway precisa apenas de dois requisitos? O primeiro é ser maior de 18 anos e o segundo tem o inglês intermediário. Quando eu conheci a BYUPathway na missão, eu não sabia da oportunidade de estudar de maneira online. Eu me inscrevi, realizei o teste e não consegui passar de primeira. A prova é gratuita. Você pode realizar quantas vezes quiser. Só preciso esperar 30 dias, então me dediquei nos estudos e passei. Hoje o inglês é um grande diferencial na minha área de tecnologia. Eu melhorei muito as minhas habilidades do idioma, perdi a vergonha de falar inglês. E eu estou recebendo muitas propostas para trabalhar remotamente para empresas no exterior. Sei que através da educação posso mudar a vida financeira da minha família. Então agora é sua vez. Deixe o medo de lado, faça a prova e se matriculem. O Dúcleo de Assistência Pessoa com Deficiência realizou a entrega de 28 cadeiras de rodas a partir de doação realizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por meio de parceria articulada pela Rede Jundiaí de Cooperação, que é ligada à Unidade de Gestão de Governo e Finanças. Em Jundiaí, o projeto possibilitou zerar a fila de espera por cadeiras de rodas sob medidas não adaptadas para pessoas com controle de tronco e uso permanente. Conseguimos zerar a fila de espera para este tipo de cadeira, daquela pessoa que tem o controle de tronco, né? E para as pessoas que têm necessidade de outro tipo de cadeira, estamos fazendo atendimento no Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência, o nosso NAPD, de segunda a sábado, inclusive em regime de mutirão, para que a gente possa confeccionar essas cadeiras, quem aguarda uma nova cadeira ou a troca da sua cadeira, para poder atender a todos. Então essa parceria é importante, a gente agradece muito, né? Porque acreditar no poder público, e ele está sendo efetivo, e a gente vê aqui no rosto das pessoas, né? Quer dizer, a necessidade e o quanto é importante essa cadeira para mudar a vida dessa pessoa, ou seja, vai dar mais qualidade para ela poder viver de maneira digna e vai poder se locomover de maneira decente, enfim, realmente o governo atendendo as prioridades da cidade. A Alcimina recebeu a cadeira de rodas adaptada no ano passado e hoje esteve acompanhando a entrega das novas unidades. Eu me adaptei muito bem com a cadeira. E agora está mais tranquila? Mais tranquila, graças a Deus. Vinícius estava aguardando para receber a nova cadeira e ela chegou para a mãe Regiane. O equipamento irá ajudar e muito nas tarefas do dia a dia. Agora é bom, né? Por causa que assim dá para ter mais mobilidade. Ele vai para a escola, porque a cadeira que ele tinha antes era bem velha, né? E agora está ótima, a cadeira nova. Há mais de 10 anos, o projeto é realizado no país pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o objetivo de possibilitar a inclusão social, uma vez que o cadeirante, tendo a oportunidade de ter maior independência e autonomia, consegue o retorno à sociedade e ao mercado de trabalho. O propósito final é a bênção das pessoas de estarem usando e se interagindo com a sociedade, né? Estamos podendo ver isso hoje. Meu nome é Charles Aguiel, sou gerente de auto-eficiência. Eu tenho o privilégio de estar hoje aqui em um dos maiores institutos do Brasil, o Instituto João Pessoa, com o meu amigo diretor Fábio. Olá, amigos. Eu me chamo o irmão Fábio Costa e estou aqui com alguns dos meus queridos jovens para te fazer um convite especial. A Semana da Educação 2023 vem aí e você e sua família são os nossos convidados. Ale! Temos novidade. Esse ano serão quatro shows com muita diversão e música. Esse é o maior evento de educação da igreja no Brasil. Então já anota a data aí, de 4 a 7 de julho, no YouTube da Autosciência Brasil. O site para as inscrições é semanaadaeducacão.org. Vamos ter sorteio de tablets, celulares e bolsas de estudo para quem se inscrever. Então, corre já para garantir sua participação. E já anota aí para não esquecer, dia 4 a 7 de julho de 2023. Vem, a semana da educação! Vem, 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 vem! Já me perguntaram muitas vezes quanto que custa para estudar na BYU Pathway. Estudar na BYU Pathway custa menos do que um décimo do que você pagaria para estudar na BYU Idaho presencialmente. É muito acessível e também muito barato. E além disso, você tem disponível e garantido de 10 a 50% de desconto para alunos de graduação. A BYU Pathway chegou na minha vida no momento que eu mais precisava. Eu lembro de orar ao Senhor porque eu queria fazer alguma coisa para melhorar a minha vida. Eu trabalhava como telemarketing, recebia um salário mínimo e eu pensava, será que eu vou viver sempre de migalhas? Será que eu tenho um futuro? A BYU Pathway me ajudou a ver todo o meu potencial e também me ajudou a iniciar uma nova carreira em uma multinacional. Hoje ganho três vezes mais do que recebia antes. Por isso que eu digo para todos, venha se matricular na BYU Pathway também. Hoje para o Hospital Universitário e para a Universidade Federal do Maranhão é um dia de celebração. As doações feitas pela Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, são recebidas por nós no momento de muita necessidade. Então, essa parceria, ela traz com impacto a qualificação dos nossos profissionais que serão treinados, a formação e o treinamento de nossos alunos, em especial os nossos residentes, sem falar no impacto de assistir mais e melhor as crianças que é que chegam no nosso hospital. Estamos aqui hoje num momento bem especial. Estamos doando para o Hospital Universitário equipamentos de Deonatal. Isso é muito importante. A Igreja aqui, ela não veio fazer um proselitismo direto, mas a maneira que nós estamos trabalhando, fazendo essa doação, dá uma demonstração muito grande do nosso amor por Jesus Cristo e também pelos seus filhos. Em especial, essas criancinhas bem pequenininhas estão precisando desse equipamento. Tenho certeza que esse equipamento será muito bem utilizado aqui e nós estamos muito felizes por proporcionar esses equipamentos para esse hospital que tem demonstrado um trabalho maravilhoso na manutenção, na vida dessas crianças que sempre precisam, que vêm do interior, muito distante, e daqui mesmo da capital de São Luís. Eu gostaria de agradecer primeiramente à Igreja de Jesus Cristo por essa oportunidade no qual tivemos uma doação significativa para a nossa instituição. Podemos contar com aparelhos que melhoraram muito o impacto e a melhoria da qualidade de vida dos nossos bebês, salvando várias vidas. A gente estava necessitado de alguns aparelhos e nos indicativos dos estudos mostraram o benefício que esses bebês teriam utilizando esses equipamentos. E graças a eles, a gente conseguiu essa doação no qual tem sido utilizado na melhoria da qualidade de vida dos nossos bebês. Ajudou muito, tanto a minha filha como todas as crianças que estão aqui. Foi uma coisa maravilhosa que chegou em uma boa hora, porque todas as crianças que estão aqui, elas precisam muito. E agora, mais ainda, a gente tem, tanto a equipe, tanto nós que somos mães desses bebês aqui, temos aquela confiança que nossos filhos estão em boas mãos. Para nós é uma alegria muito grande estar presente, sendo uma testemunha ocular do que aconteceu hoje, que realmente, particularmente, me emocionou muito. Então, meu forte abraço e muito obrigado. Quais são os cursos disponíveis? A BYU Pathway possui mais de 40 certificações, inclusive em áreas aquecidas no mercado, como administração, design gráfico, programação e muitas outras, e marketing, que foi a área que eu escolhi para cursar. Meu nome é Flávia e eu fiz marketing e atuo como social media. Aprendi habilidades de organização, que foi super importante para organizar o meu trabalho, família e estudos. A BYU Pathway tem uma metodologia super inovadora, atualizada e focada em empregabilidade, e estão sempre atualizando o conteúdo do curso. Hoje, eu crio conteúdo para redes sociais e blogs e ainda tenho alguns artigos salvos que eu uso para consultar e relembrar os conteúdos que estudei. E para iniciar a graduação, é muito simples. Basta acessar e se inscrever em BYU Pathway.org. A Operação Sorriso do Brasil está aqui em Mossoró, nosso sexto programa cirúrgico para atender pacientes com fissura no lábio ou no palato, a fissura lábio-palatina. Vieram para a triagem quase 200 famílias. Dessas 200 famílias, 120 são de outras cidades, além de Mossoró. E essas pessoas vêm para cá sem ter lugar para ficar, sem ter o atendimento necessário. E nessa hora, os nossos voluntários têm nos apoiado fortemente. Isso é absolutamente fundamental para o atendimento das famílias. Nós temos, da área médica, entre cirurgiões plásticos, anestesistas, pediatras, fonoaudiólogos, ortodontistas e dentistas, psicólogos e outros profissionais, a gente tem 67 pessoas que estão aqui para fazer o atendimento dessas famílias. Meu nome é Keila, eu sou mãe de Maria Helena, que tem dois anos e oito meses. E eu só descobri que ela tinha a fenda no palato após o parto. Na verdade, eu só descobri 24 horas depois. E no final do ano, um dia aleatório, alguém me adicionou no grupo da Operação Sorriso e passou todas as informações. Fomos, passamos pela triagem e graças a Deus passamos. Nós trabalhamos aqui com um grupo de pessoas invisíveis. A pessoa com fissura, ela tem vergonha de se apresentar em público. Ela sofre bullying na escola, ela não recebe oportunidades de trabalho. Tem gente que tem 40 anos e não consegue citar o nome porque tem vergonha da forma como ele fala o nome. E saber que a minha filha não vai passar por isso é muito gratificante. É um trabalho que muda a vida das pessoas, em todos os sentidos. Você participar de toda a triagem, você acabar conhecendo as pessoas, você acha que o seu problema é grande e aí você vê que o problema da pessoa ao lado, às vezes, é muito maior. E a Operação Sorriso, ela tem literalmente transformado vidas. Agradecer aos parceiros da Operação Sorriso, que foi quem possibilitou que essa ação estivesse acontecendo. Em especial, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi quem possibilitou que, de fato, nós estivéssemos aqui hoje. Praticamente 60% dos custos do programa estão sendo financiados pela Igreja. Isso é muito bacana. Você sabia que não existe limite de idade para se matricular na BYU Pathway? A partir dos 18 anos, você já pode realizar sua inscrição. Gente, isso é maravilhoso. Não tem limite de idade. Eu sempre tive o sonho de estudar na BYU e jamais imaginei que eu poderia realizá-lo. Como eu já tenho 53 anos e não tinha intenção de trocar de carreira, eu escolhi um curso que eu pudesse ajudar a minha família e outras pessoas. Então, eu escolhi Family History. A BYU Pathway me ajudou a desenvolver muitas habilidades, como gerenciar melhor o meu tempo, liderar e servir aos outros. Hoje, eu indico para todo mundo. Meus filhos, minha nora e alguns amigos já se matricularam. Agora, só falta você. Para você se matricular, basta entrar em BYUPathway.org. Posso fazer a BYU Pathway sem ser fluente em inglês? É claro que você pode. Eu mesma fiz a aplicação sem ser fluente em inglês. A melhor maneira de você saber se você tem nível suficiente para fazer o curso é fazendo o teste de proeficiência. Ele é gratuito. Caso você não passe, você tem a opção de fazer o teste 30 dias depois. Eu mesma fiz o teste pensando que eu não seria aprovada. E para minha surpresa, deu certo. A BYU Pathway me ajudou a melhorar muito a minha escrita em inglês e a minha leitura, porque são pontos muito trabalhados durante a graduação. Você tem uma imersão no idioma com aulas ao vivo em inglês e professores nativos. Eu já era graduada, mas eu sei que uma certificação internacional agregaria muito na minha carreira e na sua também. Venha fazer a sua inscrição em BYUPathway.org. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs e jovens da igreja, eu gostaria de convidá-los a se juntarem a mim divulgando a Semana da Educação para todos os nossos familiares e amigos. Eu sei que vocês conhecem pessoas que têm muito potencial e estão procurando ideias, recursos e também bolsas de estudo para prosseguir com a sua educação. Por favor, pensem nas pessoas que vocês conhecem na escola, no trabalho, na igreja e em sua própria família e os convidem e incentivem a assistir a Semana da Educação, que vai passar no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, que será transmitida nos dias 4, 5, 6 e 7 de julho, sempre às 20 horas, no horário de Brasília. Tenho um segundo convite também, e é que vocês, por favor, tirem uma foto bem especial de vocês assistindo juntos o evento e compartilhem em suas redes sociais com o hashtag Semana da Educação 2023. Nós vamos exibir algumas dessas fotos durante a transmissão da Semana da Educação. Então, caprichem! Nos vemos na abertura do evento no dia 4 de julho, às 20 horas. Obrigado por tudo, estamos animados com a Semana da Educação. Um abraço e nos vemos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E meus rios e vales, muito além do fim, sinto salvador, perto de mim, sigo os seus passos, por onde vou, e quando me faltam forças, sinto o seu amor. Me leva pra onde eu devo ir, me ajuda a conseguir, aqui estou. Posso tudo em Cristo, que me fortalece, melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Posso tudo em Cristo, se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em mim, posso tudo em Cristo. Posso tudo em Cristo, e mais, nele eu posso assim, ser mais. Como de Deus, vou atravessar, mesmo se não vem, me acompanhar. Vou olhar pro céu, olhar pro céu, em oração, com Ele comigo, eu sei que posso. Posso tudo em Cristo, que me fortalece, e de mim não esquece, melhor sou assim. Posso tudo em Deus, que me fortalece, melhor sou assim, ser mais. Se estou sem saída, Ele vai me libertar, se parece o fim, Ele vai me ressuscitar. Se meu medo me domina, Ele me faz ver. Posso tudo em Deus, que me fortalece, e de mim não esquece, melhor sou assim. Posso tudo em Cristo, se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo, e mais, nele eu posso sim, ser mais. Posso tudo em Cristo, e mais. Que lindo, Ana Júlia, muitíssimo obrigado por essa canção maravilhosa. Boa noite, pessoal, meu nome é Paulo de Araújo. Sejam todos muito bem-vindos a essa quarta edição da Semana da Educação. Esse é um evento de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Semana da Educação tem o propósito de informar, motivar e inspirar todos os participantes, especialmente os mais jovens, sobre a importância da educação para uma vida plena e abundante. Esse ano nós temos aqui uma plateia maravilhosa no nosso estúdio. Muito obrigado, todos muito animados. A Semana da Educação 2023 está sendo transmitida através das mídias sociais da Autossuficiência Brasil. Pelo Facebook, pelo YouTube, Instagram, LinkedIn e Twitch. Nós temos muitos canais esse ano. Por favor, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Lembrando que além desse encontro de hoje, nós teremos o encontro amanhã, na quinta-feira, e na sexta-feira, sempre às 20h, no horário de Brasília. Pessoal, hoje nós temos convidados mais do que especiais aqui conosco. Nós temos o Hélder Adilson de Paula Parrella, presidente da área. Nós temos sua esposa, Elaine Finhol de Parrella. E nós também temos a Marta Caetano de Sá. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-los melhor para vocês conhecerem. O Hélder Parrella, ele se formou em Comunicações, concluiu o mestrado em Administração de Empresas, ambos pela Universidade Brigham Young. Ele foi missionário em Porto Alegre, serviu como bispo, conselheiro na presidência da Estaca, 70 de área e presidente da Missão Belo Horizonte. Ele foi chamado também como autoridade geral no dia 1º de abril de 2017. Ele trabalhou como diretor administrativo da Kodak, foi sócio da Kornfair International e também da Caldwell Partners. Atualmente, ele serve como presidente da área Brasil. Ele se casou com a Elaine no Templo de São Paulo e eles têm 5 filhos. Hélder Parrella, seja muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui conosco também a Elaine Finhol de Parrella. Ela é formada em Nutrição, ela concluiu a BYU Pathway e atualmente ela é aluna da BYU Idaho Online, na área de Ciência do Casamento e da Família. Sister Parrella, seja muito bem-vinda entre nós. E nós temos também para completar esse quadro maravilhoso de hoje, da abertura da Semana da Educação, a Marta Caetano Sá, que é pedagoga em gestão escolar. A Marta trabalhou como professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 por 18 anos na Prefeitura de Recife e depois por vários anos como gestora escolar na mesma Prefeitura. Ela é mãe de 3 filhos, serviu em vários chamados da igreja e atualmente serve como consultora das organizações aqui no Brasil. Marta, seja muito bem-vinda entre nós. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, o show de hoje, nós vamos começar essa abertura explorando melhor o programa de crianças e jovens. Vamos assistir um pequeno vídeo agora da abertura. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro dia da Semana da Educação 2023. Hoje, vamos conhecer mais sobre o programa Crianças e Jovens. Esse programa, criado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi inspirado para fazer com que as crianças e jovens se desenvolvam e estipulem metas nos aspectos espirituais, sociais, físicos e intelectuais. Jesus Cristo se desenvolveu em todas as áreas de sua vida. As escrituras ensinam que em sua juventude crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E você pode fazer o mesmo! Você vai aprender sobre o Pai Celestial ao orar, ler as escrituras e escolher fazer o que é certo, vai amar a sua família, servir ao próximo e fazer amigos, cuidar do seu corpo e das coisas que estão à sua volta e a usar as coisas novas que aprendeu para ajudar o próximo. Com tudo isso, você pode se tornar a pessoa que o Pai Celestial sabe que pode se tornar. Está preparado? Vamos lá! Aprendemos, então, que as três áreas de foco do programa Crianças e Jovens são o aprendizado do Evangelho, serviços e atividades e o desenvolvimento pessoal. Cada um de nós pode obter a confiança em quem somos ao descobrirmos e desenvolvermos nossos talentos e depois, então, usá-los para abençoar a vida de outras pessoas. Agora nós vamos falar um pouco, então, sobre as quatro categorias do desenvolvimento pessoal. Essas quatro categorias são as áreas espiritual, social, físico e intelectual. E agora eu terei o prazer de bater um papo com os nossos convidados maravilhosos a respeito desse assunto tão importante para os jovens, para as crianças. E eu gostaria de começar com uma pergunta para o Presidente Parrella. Presidente Parrella, como que um jovem pode crescer em graça para com Deus? Nós sabemos que Cristo nos ensinou essas quatro áreas de desenvolvimento e crescer em graça para com Deus é a parte espiritual. Como que um jovem pode se desenvolver espiritualmente? Sabe o que mais me chamou a atenção nesse assunto? É que aqui no Guia das Crianças e Jovens diz assim, ó. Em sua juventude, Jesus precisou, olha o verbo que usa, precisou aprender a respeito de sua identidade e missão divina. Assim como cada filho de Deus também precisa. Então imagina, se Jesus Cristo precisou aprender sobre a missão dEle, que dirá cada um de nós? Para mim uma das maneiras assim mais... mais naturais, mais fáceis para mim, no crescimento espiritual, eu acho que se aplica para todo mundo, é quando a gente coloca o crescimento espiritual não como um acessório na nossa vida, mas como ponto central, onde Cristo é o ponto central. E uma maneira prática para nós crescermos espiritualmente é termos o contato diário com as escrituras. Às vezes a gente pensa que precisa estar lendo 2, 3, 4, 10 capítulos por dia. Não, a gente pode ler alguns minutinhos por dia. Mas se a gente ler, aprender e aplicar, nós estamos crescendo no aspecto espiritual da nossa vida. Para mim, pelo menos, é o que tem, espero que funcionado, durante a minha vida aqui na Terra. Excelente, Helder Parrella, muito bom. E as escrituras, de fato, nos ajudam a nos aproximarmos de Cristo e nos desenvolvermos espiritualmente. Marta, o que mais você adicionaria a isso? A coisa básica, que é a oração também, aliada ao estudo das escrituras. Porque quando nós falamos com o nosso Pai Celestial, nós aprendemos a ouvi-lo. E quando nós o ouvimos, nós sentimos o seu amor por nós, e sabemos que somos seus filhos. Isso vai nos ajudar a conhecermos, reconhecermos essa nossa identidade divina, que o Helder Parrella citou. E vamos nos sentir mais felizes por isso, quando nós sabemos que nós somos filhos dele, e principalmente que ele nos ama. Excelente. Então, estudo das escrituras, oração, isso nos ajuda. Muito bem, agora nós temos uma pergunta da plateia. Quem? Lá nós temos uma pergunta. Vamos ouvir então. Eu queria saber como eu posso priorizar o meu crescimento espiritual em meio aos meus desafios. Excelente pergunta. Como priorizar o crescimento espiritual? Focar no Salvador Jesus Cristo e na vida dele, todo exemplo que ele nos deixou, isso ajuda, me ajuda, sempre me ajudou. Quando eu estou desanimada, ou eu penso em reclamar, eu penso no Salvador, em todos os desafios que ele teve, que foram os maiores desafios que a humanidade toda poderia ter, ele teve. Então, eu me sinto até envergonhada de estar desanimada. Então, eu penso sempre no Salvador, isso me fortalece, me ajuda a dizer, eu sou capaz, porque o Salvador vai fazer a parte dele se eu fizer toda a minha parte. E confiar, confiar que Cristo é a cura para todas as coisas na nossa vida. Excelente. Muito obrigado. Agora, eu tenho uma pergunta sobre a área social. Como se desenvolver socialmente? Essa parte é muito interessante, porque às vezes os jovens, as crianças são tímidos. E o desenvolver-se socialmente é muito importante. Marta, você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Eu fui uma pessoa muito tímida. Algumas pessoas nem acreditam nisso, porque eu gosto muito de conversar, mas eu aprendi que eu precisava disso para poder me relacionar. Então, foi muito difícil para mim, no início, começar a conversar com as pessoas. Eu só sorria para elas, mas eu não desisti. E eu acredito que eu ainda hoje tenho um pouco de dificuldade, mas eu tive pessoas que me ajudaram, como minha família, meus próprios amigos, meus irmãos. E foi um desafio, mas com perseverança e com desejo de me relacionar bem com as pessoas. Eu pude crescer, porque eu queria ser professora. E, para ser professora, eu tinha que saber me comunicar. Então, eu precisei fazer algumas metas, quando eu era das moças, que me ajudaram a me relacionar bem com as pessoas, a estar perto delas, e, aos poucos, ir conversando. E o relacionamento social nos ajuda a crescer muito. E, quando a gente interage com outras pessoas, a gente aprende com as experiências delas, a gente aprende a desenvolver alguns talentos que a gente nem conhecia. E isso foi o que eu vivi e que posso dizer para os jovens hoje. Excelente. Muito obrigado. Opa, todo mundo quer falar agora. Cícero Parrela. Eu sempre penso, então, no Salvador, na minha vida. O que ele fez. Então, servir o próximo ajuda no relacionamento social. Porque você está dando de você para a pessoa e você acaba recebendo de volta. Tudo que a gente faz para o próximo, na verdade, a gente acaba ganhando. Não o próximo. Quer dizer, os dois. Mas a gente ganha. Então, a gente consegue aprender a se relacionar quando a gente serve. Obrigado. Sabe o que me vem à mente aqui? É que, às vezes, quando a gente pensa em desenvolver o aspecto social na nossa vida, a gente pensa que tem um padrão de comportamento social ou alguma característica que a gente tenha que desenvolver. Porque, se a gente desenvolver aquela característica, aí, sim, a gente vai ser sociável. Mas a gente tem que ser... Nós temos que ser nós mesmos, com as nossas características, com a nossa personalidade. Porque essa diversidade que existe de personalidades e maneiras da gente ser é que faz com que o aspecto social se torne uma coisa rica. Então, não existe um padrãozinho que todo mundo tenha que se encaixar ali. E eu acho que, quando a gente pensa, lembra e compreende isso, fica muito mais fácil para a gente se tornar mais sociável. Excelente lembrança. Não existe um padrão único. Cada um deve desenvolver as suas próprias características. E lembrar que a gente não está sozinho, né? E que a gente tem que agradar é a Deus, porque é uma época mais difícil quando a gente está jovem, a gente quer ser aceito pela sociedade, pelos outros jovens. Então, isso que eu aprendi, a gente sendo a gente mesmo, como o Presidente Paella falou, e se preocupando com o que Deus pensa de nós, vai dar tudo certo. Não tem como errar. Excelente. Muito obrigado. Ela me chamou de Presidente Paella, mas em casa ela me chama de Adilson. Adilson. Eu acho que nós temos uma pergunta da plateia agora. Uma outra pergunta, por favor. Mesmo com todas as coisas, às vezes eu me sinto muito sozinha. O que eu posso fazer para poder combater essa solidão? Obrigado. Excelente pergunta, que é exatamente o que a irmã Paella acabou de falar, da solidão que você gostaria de complementar. como o jovem pode combater a solidão? Procurar estar em todas as atividades que a igreja proporciona para um jovem. nossa, me ajudou. Eu tive um desenvolvimento participando dos teatros, participando de Super Sábado na época, nos jogos que tinham. Era tão gostoso estar na igreja com os outros jovens, ter amigos. É uma bênção. O evangelho na nossa vida é uma bênção. Os profetas vivos têm revelação para os tempos atuais. E eles vão criando essas atividades que ajudam os jovens. Hoje em dia eu fico assim, admirada. Puxa, se tivesse isso na minha época de jovem, eu ia gostar tanto de estar com os outros jovens. E a gente não se sente sozinho. Uma outra coisa é sempre ter pureza. procurar, buscar a pureza e ser reto. Fazendo as coisas que Cristo fez. Porque aí o Espírito Santo vai estar com a gente. A gente nunca vai se sentir sozinho. Ter o Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo, é a maior bênção que a gente poderia ter. E nas dificuldades desse mundo atual, a gente nunca vai estar sozinho se a gente tem o Espírito Santo com a gente. Excelente, excelente. Paulo, deixa eu... Claro, claro. Uma coisa que me veio à mente. Quando a gente se sente sozinho, às vezes é bom a gente lembrar que tem outras pessoas que se sentem sozinhas também. Então, se a gente agir e alcançar, né? Ajudar essas pessoas que se sentem sozinhas, eles não vão se sentir mais sozinhos e nem nós. Então, é uma maneira simples da gente poder sair dessa solidão, ajudando outras pessoas também a não se sentirem só, né? Não se sentirem que não existe mais ninguém ao redor deles para apoiá-los. Então, servir, né? Ser um amigo vai ajudar os outros e nos ajuda também. Com certeza. Muito obrigado. Marta, você já se sentiu sozinha alguma vez? Sim. O que você fez para combater a solidão? Uma coisa que a Císter Parrela falou muito bom é participar das atividades da igreja para os jovens. São muitas proporcionadas para eles, né? Hoje em dia, na época em que eu também era jovem, eu gostava de estar entre os jovens no seminário, nas atividades das moças, nas atividades de jogos que a gente fazia na capela. Então, tudo isso me ajudava a não me sentir tão só, né? Porque às vezes a gente sente, mesmo estando entre as pessoas, a gente se sente sozinha. Mas quando a gente vai convivendo, vai servindo, vai sentindo o Espírito, essa solidão, ela vai saindo da gente, né? E vai chegar um momento que a gente, mesmo estando sem ninguém perto de nós, nós sabemos que o nosso Pai Celestial está conosco. E o Espírito, o Pai Celestial nunca vai nos deixar, né? Então, isso nos dá um consolo e uma ajuda. E a gente pode ajudar outras pessoas também. Isso ajuda a gente a vencer nossas tristezas, solidão, nossas dificuldades. Que legal. Olha, muitíssimo obrigado. Muitos ensinamentos aqui para nos ajudar a combater a solidão, a nos desenvolvermos socialmente também, que é uma área tão importante da nossa vida. E acho que eu tenho mais uma pergunta da plateia, que está vindo da plateia aí. Então, eu me relaciono melhor com pessoas online. Como eu posso reverter esse quadro? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta que está em alta, né? Ele disse que ele prefere o relacionamento online do que presencialmente. E esse é um desafio hoje em dia, né? O que vocês poderiam, gostariam de falar a respeito desse assunto? Posso começar? Claro. Eu acho que é um equilíbrio, né? Do contato online e o contato presencial. Não quer dizer que a gente tenha que chegar e falar assim, a partir de hoje a gente não vai ter mais contato online, não vai interagir em mídias sociais nem nada. Mas, à medida que a gente vai tentando encontrar um equilíbrio, né? Buscando se associar mais com as pessoas, talvez no início você ainda vai ficar 90% no online e 10% no pessoal. Mas, à medida que a gente se expõe a esse contato pessoal com as pessoas, né? A gente vai começando a gostar disso. Porque, por exemplo, nós estamos juntos aqui. Nós estamos vendo que vocês estão animados, a gente está conseguindo conversar, a gente está interagindo. Isso é gostoso. De fato, é mais gostoso ainda do que a gente está interagindo online. Então, como quase todas as coisas na vida, quando a gente começa a provar o contato pessoal, provar estar com as outras pessoas, a gente começa a gostar disso mais. E a gente tende a fazer as coisas que a gente gosta mais. Então, é o que me vem à mente. Excelente. Alguém mais? Não tem comparação, né? Só adicionando o que meu esposo falou, fazer meta mesmo. Olha, vamos fazer uma atividade hoje na minha casa e convido os jovens, seus amigos, e vocês vão jogar jogo de tabuleiro, e vão conversar, e vão comer um bolo, e vão estar juntos. Então, esse contato pessoal é diferente. você olhar nos olhos, você perceber qual que é o jeito, quando o próximo, quando você está falando com ele, toca o coração, né? O online, você está lá com a máquina, né? Na mão, não tem aquele sentimento do coração. Então, como meu esposo falou, vai pegando um gosto, né? Vendo como é bom estar perto, né? Aquele calor humano, né? Que o nosso povo brasileiro tão maravilhoso tem. Vamos aproveitar, né? Excelente. Muito obrigado pelos comentários. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre o aspecto do desenvolvimento físico, que é tão importante. Cuidarmos bem da nossa saúde, do nosso corpo, para nós progredirmos também. Presidente, eu tenho uma pergunta bem interessante para você, que o pessoal vai gostar muito. Você, certa vez, deu uma entrevista para o Church News, dizendo que quando você era jovem, você era um jogador de futebol. Era isso mesmo? Conta para a gente. Não sei se todo mundo sabe disso. Então, vamos corrigir aqui as coisas. Não quero dar a falsa impressão que eu era um jogador profissional. Mas eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar vôlei, gostava de nadar. Então, eu estava sempre me movimentando. E isso fazia uma grande diferença para mim, porque eu me sentia bem fazendo isso. Então, o exercício físico, a gente estar em movimento faz com que a gente se sinta bem. Mas, além disso, o fato de a gente estar exercitando de uma maneira ou de outra ajuda também o nosso aspecto emocional. E a gente sabe que o tema emocional, hoje em dia, pelo menos nessa geração, é alguma coisa muito importante. Então, o exercício físico, o estar em movimento, estar lá fora, estar em contato com a natureza, faz com que o lado emocional nosso também esteja equilibrado. Então, a gente tem tanto as vantagens físicas, de saúde, quanto a gente tem também as vantagens que vêm para o nosso aspecto emocional. Eu tenho 60 anos de idade. Agora, eu sei que eu não pareço 60, eu sei que eu pareço só 59 e 11 meses. Mas o fato é que não só o exercício físico fez diferença para mim quando eu era um adolescente, quando eu estava crescendo e era um adulto, como eu vejo que isso faz diferença agora, nessa etapa da vida que eu estou vivendo, e vai fazer daqui para frente. Então, principalmente os jovens, os jovens adultos, exercitar, estar em movimento é extremamente importante. Excelente, muito legal. Eu acho que nós temos uma pergunta da plateia. Eu não gosto muito de praticar esporte. Teria alguma dica ou conselho? Tá aí, muita gente faz a mesma coisa, né? Não gosta de praticar esporte. O que fazer, Sister Parrella? Você pode fazer algum exercício que mais te agrade, né? Procura saber se é andar de bicicleta, se é caminhar, se é correr. Você pode fazer dançar. Eu gosto muito de dançar. Então, olha, um exercício e tanto, né? Se a gente não quer praticar esporte. Eu não gosto de assistir esporte na televisão e praticar um pouco. Mas eu amo fazer ginástica, dançar. Então, andar de bicicleta ou qualquer outra coisa, patinar. Também é um exercício. Você tem que se movimentar com aquilo que mais te agrada. O que não pode é ficar parado. O que não pode é ficar parado. Marta, você tem algum conselho para aquelas pessoas que não gostam de se exercitar? Sim. Mas gostariam de começar? Exatamente isso. Não pode ficar parado e a gente entender o que a gente gosta de fazer. porque algumas vezes as pessoas acham que gostam de ficar só sentadas assistindo TV, jogando videogame ou lendo. Mas quando elas vão lá fora e elas veem o movimento, elas se sentem mais felizes. Então, uma caminhada é bom, né? Andar de bicicleta, como a Císter falou, ou nadar, ou andar de skate, qualquer coisa que movimente, né? Correr. Então, não precisa ser um esporte em si, mas alguma atividade física, porque a gente se sente mais feliz. Quando a gente pratica atividade física, seja ela qual for, uma caminhada. Eu moro perto da praia, então eu amo caminhar na praia. A gente vê o mar, vê pessoas, né? Então, isso me traz felicidade. Então, a atividade física, seja ela qual for, traz felicidade. Então, é muito importante a gente praticar isso. Excelente, muito obrigado. Eu acho que, inclusive, a atividade física é importante para aqueles que estão se preparando para ir para a missão. E essas quatro áreas de desenvolvimento, os que estão se preparando para ir para a missão, precisam trabalhar nessas quatro áreas. Quais conselhos, Helder Parrella, você daria para esses que estão se preparando para ir para a missão? Eu acho que você deu um conselho. E o conselho é esse, né? A gente está trabalhando nessas quatro áreas, porque quem disser que trabalho missionário é fácil, está fazendo propaganda enganosa. É difícil, né? Vai ter que andar o dia inteiro, vai ter que encarar rejeição, né? Porque a cada 100 pessoas que você contata, uma delas provavelmente vai aceitar. Então, sabe? A gente tem que aprender a como lidar com rejeição. Entender que, quando as pessoas falam não para o que a gente está trazendo para elas, elas não estão falando não para nós, elas estão falando não para a mensagem. Eu acredito que uma coisa também que ajuda é a gente, agora, antes da missão, aprender a fazer coisas difíceis. Sabendo que trabalho missionário é uma coisa que vai exigir tanto de nós, a gente tem que começar a fazer algumas coisas que nos tirem da nossa zona de conforto, que é o que a minha querida, linda e maravilhosa esposa, né? Sempre fala. A gente começa a fazer coisas que a gente não está habituado a fazer. Então, a missão vai estar andando o dia inteiro. Então, a gente entra aqui no aspecto de que algum tipo de atividade física a gente tem que estar fazendo agora em preparação para a missão. Esse aspecto social, né? A gente vai estar falando com as pessoas o tempo inteiro. E não é fácil. Você começa a falar com uma pessoa sobre Deus e Jesus Cristo que você não estava acostumado a fazer. Então, tem que trabalhar esse aspecto social, né? Tem que trabalhar todos os outros aspectos intelectual, né? Porque quando a gente estiver falando sobre o evangelho, tem que ter alguma coisa aqui dentro para a gente poder tirar dali de dentro para falar com as pessoas. E claro que o aspecto espiritual é aquela parte central dessa preparação, porque quando a gente for lá fazer missão ou qualquer outra coisa difícil na nossa vida, a gente precisa ter Cristo como centro da nossa vida. Cristo é a força dos jovens. Cristo é a força dos pais. Cristo é a força dos filhos. Cristo é a força de todos nós. Então, para mim essa é a grande preparação. Mas não, a vida não é fácil. Mas ela é muito boa. E ela é uma benção. É muito importante o jovem saber, como meu esposo falou, que não é fácil. E também não é fácil... Olha, tem a experiência de filhos nossos, né? Cinco meninos. O último está fazendo missão em Salvador agora e volta em outubro. Olha, eu nunca vi nosso quarto filho, o Michael, ele se preparou tanto, o Andrew também, estudando pregar meu evangelho. Eles pensaram assim, vou estar preparado quando eu chegar na missão, vou abafar, né? Só que foi difícil, né? Foi difícil. Então, a gente pensa que vai chegar na missão assim, preparado. Mas ocorrem os desafios e a adaptação. Então, acho que pensar que, olha, eu vou me adaptar, é uma coisa normal. Então, quando chegar na missão e se sentir não tão adequado, né? Para ser um missionário, uma missionária, é bom ter isso em mente. Que vocês vão ter esse desafio, mesmo que vocês pensem que estão preparados, né? E fizeram tudo o que podiam. O Senhor vai colocar a mão dEle para vocês ali no dia a dia e Ele vai abençoar porque vocês fizeram tudo o que podiam. Então, fazer tudo o que pode e se preparar vai ajudar, sim, para a missão. Excelente. Muito obrigado. E vocês já introduziram, inclusive, a quarta e última área, que é a área intelectual. Já falamos um pouquinho agora. Mas é importante lembrar que a escritura diz que Jesus cresceu em sabedoria. Então, conhecimento, ler, estudar, ter uma boa educação, se preparar para uma boa carreira, isso é absolutamente essencial no aspecto de desenvolvimento pessoal também. Acho que nós temos uma pergunta da plateia agora. Quais atitudes eu teria ter para ser um estudante e um profissional de sucesso? Excelente pergunta. O que fazer para ser um excelente estudante e um profissional de sucesso? Quem gostaria de começar? Eu tenho a experiência de que eu achei, eu achava que eu não era capaz. Bom, primeiro, eu sempre estudei, sempre comecei e concluí os estudos. Mas, quando eu estava fazendo faculdade, o meu marido me encontrou. Nós nos encontramos. E aí, claro, o mais importante para mim era a parte espiritual. Eu queria fazer o que Deus queria que eu fizesse. Então, eu queria me casar. Como meu marido estava estudando no exterior, nós não tínhamos condição financeira para eu continuar estudando. Então, a prioridade era para prover para a família no futuro. Meu marido continuou estudando e eu parei na metade do curso. E aí, nós casamos, começamos a ter os filhinhos. E eu fui mamãe, dona de casa, esposa, servindo na igreja. Nunca tive oportunidade. Em 2016, um dos nossos filhos, o mais velho, o Fábio, a namorada estava fazendo o pathway, o programa do pathway. E ele falou, mãe, por que você não tenta fazer a prova? Eu disse, ah, nunca vou conseguir. Imagina, estudar em outra língua, né? Nunca vou conseguir. Ele, mãe, não, você já tem. Então, por que não tenta? Faz a prova. Eu fiz a prova. E o meu inglês era aquele inglês de em casa. Não fui na escola. Mas eu passei. Aí eu fiquei impressionada. Nossa, eu sou capaz. E aí comecei a fazer o pathway um dia de cada vez. E eu fiquei me sentindo tão abençoada porque eu tive o incentivo, né? Do nosso filho que falou, faz, mãe. E eu vi que eu era capaz e que Deus estava comigo me ajudando a cada dia. E eu sei que cada um de nós é capaz. Sempre pensar que eu posso. Porque com Cristo a gente pode tudo, né? Então... É... E eu comecei a estudar, né? O curso. Depois... Eu sou muito grata, né? Por ter o evangelho na minha vida. Eu sei que vocês também são. E, por favor, sempre pensam. Pensem que vocês são capazes. E tentem fazer. Façam metas e dê um passo de cada vez que a gente consegue. Excelente. Muito bom. Obrigado pelas suas palavras sábias. Vamos ouvir da Marta agora. Marta, suas considerações finais. Além desse assunto, o que mais você gostaria de falar? Bom, então eu gosto muito de estudar também, né? Minha mãe me incentivou e sempre foi um exemplo pra mim. Ela também começou a estudar depois que já tinha filhos. Ela casou muito cedo. E até chegou um ponto que eu me formei na faculdade antes dela. Ela se formou depois de mim. E depois de alguns anos nós fizemos uma pós-graduação juntas. Sempre me incentivando e me mostrando que nós precisamos estudar. E eu encaro o estudo como um mandamento. Nós precisamos ter conhecimento. As escrituras ensinam que nós precisamos ter conhecimento em todas as áreas. Em história, em geografia, em biologia. Enfim, tudo. O Pai Celestial, ele é detetor de todo esse conhecimento. E nós precisamos nos tornar como ele. Quanto mais nós estudarmos, procurarmos conhecimento, melhor nós seremos. O estudo, ele abre nossa mente de uma maneira assim, brilhante. Ele traz ideias, conhecimento, oportunidades de todas as formas. Então, se começarem desde jovens, né? A se dedicar aos seus estudos. Que às vezes tem algumas coisas que são meio chatas de estudar. Mas lá pra frente vocês vão ver como é importante. Como é importante, como vai ser bom na sua carreira futura. Mesmo que você, em algum momento, não exerça exatamente aquilo que você estudou. Ou você mude. Mas o conhecimento sempre vai ser alguma coisa que vai acrescentar em você como pessoa. Então, os jovens, eles têm oportunidades maravilhosas, né? Como nós já falamos aqui, de se desenvolver de todas as formas. Temos muitas oportunidades na igreja e fora da igreja de fazer cursos. Cursos online, cursos presenciais, cursos longos, cursos mais curtos, bolsas e etc. A oportunidade não falta, né? Nós precisamos só ter o desejo. E a oportunidade de servir também não falta pra nós. Se nós quisermos crescer espiritualmente. Temos a oportunidade de estudar o evangelho em nossas famílias. Pessoalmente, na igreja. Conversando com nossos amigos, né? No seminário. É uma época maravilhosa de aprender o evangelho. Então, aproveitem esse tempo de vocês. Ele é curto, né? E ele não vai voltar. Então, aproveitem e se desenvolvam o máximo que vocês puderem. É isso. Muitíssimo. Obrigado. Palavras sábias novamente. Aproveitem bem o tempo, não é? Helder Parrela, você gostaria de falar alguma coisa específica sobre essa pergunta da carreira? Sobre esse tema, eu queria só acrescentar que, às vezes, a gente olha pros outros e a gente pensa, nossa, como aquela pessoa é inteligente. Como aquela pessoa é talentosa. Ou como aquele profissional é um profissional de sucesso. E, na realidade, eles não têm nada de diferente de nós. Absolutamente nada. A coisa que faz a maior diferença é a disciplina. Se a gente for disciplinado, né? É difícil que a gente está estudando? Continua estudando. Vai lá e pede uma ajuda, um conselho para um professor, para um amigo. A disciplina vai fazer com que a gente seja bem sucedido, tanto no estudo quanto no trabalho. Antes desse chamado que eu tenho hoje, eu trabalhava no segmento de busca de executivos. E eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer os presidentes das maiores empresas aqui no Brasil, multinacionais e algumas brasileiras também. E, conversando com eles no um a um, eu percebi que eles não são diferentes de ninguém. Eles só decidiram trabalhar duro. E isso é que faz a diferença na vida deles e o que vai fazer na nossa vida também. Muitíssimo obrigado. Que papo maravilhoso. Aprendemos muito sobre as quatro áreas de desenvolvimento pessoal nos campos espiritual, intelectual, social e físico. Nós queremos agradecer muito a presença de vocês aqui nessa abertura da Semana da Educação 2023. E acho que é muito bom a gente sempre estar falando sobre esses assuntos. Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo sobre o padrão de crescimento do programa das crianças e jovens. E, na sequência, nós ouviremos uma mensagem pelo presidente Parrella. O crescimento é parte importante do plano do Pai Celestial. Para ajudar você, o Pai Celestial lhe proporciona a orientação do Espírito Santo, das Escrituras e dos profetas vivos. Você vai aprender com suas experiências, principalmente quando confiar em Jesus Cristo e em sua expiação. Há um padrão para ajudar você a viver o Evangelho em todas as áreas da vida. Primeiro, você precisa descobrir a que você precisa se dedicar. E, então, planejar quando o fará e agir com fé no que planejou. Para, então, refletir sobre o que aprendeu. Ore ao Pai Celestial para receber a orientação. Preste atenção aos seus pensamentos e sentimentos. E eu te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, tem sido um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. O tema dos jovens desse ano é Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E esse tema está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Ele vem de encontro, esse tema, com as necessidades dos jovens e das famílias em geral. Cristo é a força que pode ser transformadora se acreditarmos e vivenciarmos o que ele nos pede para que nós façamos. Jovens, Vemos que vocês estão sendo atingidos todos os dias com o poder da mídia. Antes, o lar era um lugar mais seguro. Mas se nós não vigiarmos, nós podemos estar dentro de um quarto, ou você pode estar dentro de um quarto, e está exposto às maldades do mundo devido ao mau uso de seu tempo ou o mau uso da tecnologia ou das mídias sociais. O tempo é algo precioso. Eu sei que vocês sentem que tem bastante tempo, mas o tempo é muito precioso para cada um de nós. É preciso muita sabedoria hoje para lidarmos com tantas informações e distrações que surgem no nosso dia a dia. Se deixarmos nos livrar pelas distrações, nós vamos terminar o dia e esse dia não vai ser um dia muito produtivo. Vocês podem se perguntar, como nos livrar dessas distrações e encontrar tempo para realizar o programa de crianças e jovens? Você terá que tomar uma decisão, e cada um de nós toma esse tipo de decisão diariamente, de sair da nossa zona de conforto e usar o seu tempo sabiamente. Jovens, jovens, lembrem-se, posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Quando vocês estiverem cansados, orem e busquem a ajuda do Senhor. Ele vai fortalecer você. O Senhor tem um plano para você. Ele conhece os seus talentos, suas fraquezas e quer ajudá-lo a alcançar o seu maior e mais alto potencial. Eu entendo que às vezes vai ser difícil e tudo bem, porque o Senhor o ajudará a enfrentar os seus desafios. Estude, mesmo que não tenha vontade de estudar. Faça o que é certo, mesmo que às vezes não tenha muita vontade ou não queira. Na vida é impossível fazer somente o que nós queremos. Impossível. Faça o que tem que ser feito. Até criar o hábito de fazer aquela coisa. E aquela coisa se tornar alguma coisa natural para cada um de vocês. A perfeição vem com a prática e vem com o tempo. Como diz em Lucas 2,52, e eu abro aspas e vou comentar o que fala ali. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Sigamos o exemplo de Cristo. Crescendo de graça em graça. E sabe o que é melhor? Nós não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor nos dá vários recursos para que possamos alcançar esse crescimento e esse desenvolvimento. seminário, instituto, as escrituras, o programa de crianças e jovens, oportunidades de serviço, atividades, o aprendizado do evangelho, os templos e tantas outras coisas mais. A semana da educação também é um dos recursos que está à disposição de vocês e de cada um de nós. Durante esses próximos quatro dias, então, vocês vão conhecer histórias inspiradoras. Vão ter contato com recursos educacionais que são oferecidos pelo governo, por exemplo. Tendência de cursos técnicos e cursos superiores, que são mais valorizados no mercado. E também os programas educacionais que a igreja tem. E a igreja tem vários agora. Todos esses recursos vão ajudar você a pensar em possíveis metas na área intelectual do programa de crianças e jovens da igreja. Agora, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos compartilhar o que temos de bom. Então, essa semana, especialmente da educação, vamos compartilhar e convidar os nossos amigos e familiares para estarem conosco durante essa semana, que vai ser uma semana importante. Lembre-se das três áreas de foco do programa de crianças e jovens, que é o aprendizado do evangelho, serviços e atividades e o desenvolvimento pessoal. Agora, para terminar, eu queria dizer que a semana da educação 2023 só está começando. Eu sei que essa semana pode transformar a sua vida. Fique conosco durante esses quatro dias. Eu sei, eu sei, eu sei que a educação é a chave que abre as portas da oportunidade. Porque eu sou um resultado disso. Como disse o presidente, ou disse o presidente Hinckley, ele falou. Quando nos dedicamos aos estudos, o progresso não tem limite. Porque o senhor ama o esforço. Quando nos submetemos à vontade dele, à vontade de Deus, e deixamos ele agir em nossa vida, ele vai realizar grandes obras em nossa vida. Eu sei, eu sei, e eu sei que vocês sabem, que Deus vive. Ele é o meu e o seu alicerce. Pois posso, podemos, tudo em Cristo, que me fortalece e que nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitíssimo obrigado, presidente Parrela, uma oportunidade única. Muitíssimo obrigado mesmo. Única para nós, para mim e para minha esposa. É um prazer, uma honra nossa estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal, uma salva de palmas então para os nossos convidados. De novo, presidente Parrela, sister Parrela, irmã Marta, muitíssimo obrigado. Foi uma honra tê-los aqui. Aprendemos muito com as palavras de vocês. Pessoal, estão animados? Sim! Excelente. Agora eu gostaria, nós terminamos agora a abertura oficial da Semana de Educação 2023. E eu gostaria agora de apresentar aqueles que serão os nossos hosts durante o resto dessa semana tão especial. E eles são o Flávio Valiati. E a Caroline Vacellai. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Obrigado. Paulo, a gente está muito, muito feliz com essa oportunidade. Acho que a gente já teve uma aula de carreira, de desenvolvimento de habilidades das quatro áreas principais para o sucesso da nossa vida. Meu nome é Flávio Valiati, sou da Estaca São Paulo Ferreira. Estou muito animado por estar aqui com vocês hoje. E eu também estou muito animada. Meu nome é Caroline Vacellai, sou da Estaca Curitiba e também faço parte da equipe Mais Fé no Brasil. E hoje, jovens, nós temos um anúncio para vocês muito especial. E por causa desse anúncio, nós vamos chamar aqui no palco agora o Vicenzo Benatti. Ele é o especialista da WIU Pathway Brasil. Vem pra cá, Vicenzo! E aí, galera? Tudo bem? É muito bom ter você aqui com a gente. Agora o palco é seu. A gente vai deixar você falar aqui com o pessoal. Obrigado. Eu estou muito, muito feliz de estar com vocês. Tudo bem? Estão animados? Sim! E a galera que está em casa, coloca aí no chat. Estou animado. Quero saber mais. Eu estou muito animado de estar com vocês. É uma alegria muito, muito grande poder dividir um anúncio importante para todo mundo que está participando da Semana da Educação. Seja quem está participando aqui, essa plateia animada. Muito animada! Mas também quem está em casa, quem está na capela, no instituto. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E eu quero dizer para vocês sobre uma oportunidade de estudar numa universidade americana. Então, a BYU Pathway é a faculdade online da igreja. E é uma faculdade incrível, que tem muito foco na empregabilidade. Então, gente, pense o seguinte. 86% dos alunos que se matriculam obtêm um melhor emprego dentro de um ano. O que isso significa? Imagina que tem 20 pessoas aqui. As 20 pessoas se matriculam. 17 vão conseguir um melhor emprego. Isso não é incrível? Sim! É maravilhoso, gente. A galera está conseguindo excelentes empregos. Empregos top aqui no Brasil, mas também empregos internacionais. E o que eles falam quando eles chegam na entrevista? Eles podem falar assim. Olha, eu sou aluno de uma universidade americana. Eu estudo numa universidade americana aqui do Brasil. E esse tipo de diferencial pode te ajudar a conseguir um excelente emprego. E esse que é o nosso desejo. Por isso que a gente está aqui hoje. A BYU Pathway é uma patrocinadora oficial, um apoiador oficial da Semana da Educação 2023. Então, deixa eu dividir um anúncio maravilhoso com vocês. A BYU Pathway vai premiar duas pessoas entre as que se matricularem para a turma que começa em setembro. Então, se você se matricular entre hoje e o dia 23 de agosto, você vai concorrer a um celular. Isso é legal, não é? Sim! E o mais importante não é só o celular. É você melhorar a sua educação. Ter uma educação internacional. O ganhador desse celular vai ser anunciado pelas mídias sociais da Autossuficiência Brasil. E deixa eu só lembrar vocês que a matrícula na BYU Pathway é gratuita. E você só paga pela disciplina que você cursar. Gente, é muito barato. Hoje custa menos de 200 reais por mês. E esse é o valor cheio, porque tem bolsas. Tem um desconto garantido para todo mundo que se matricular. Então, vocês precisam sonhar alto. Não desanimem. Vocês podem estudar numa faculdade americana. Qualquer pessoa pode. E esse desconto que eu falei para vocês, que é garantido para todos os alunos, é uma excelente oportunidade. Porque é um desconto que vai de 10% a 50% com base na necessidade do aluno. Então, quem está num perrengue vai ter um desconto maior. Porque a gente quer muito que vocês estudem. Então, algumas pessoas falam assim, Tá, mas eu quero estudar na BYU. O que eu faço? Eu tenho que saber inglês? Não precisa ser fluente em inglês. A gente ouviu agora há pouco uma experiência da irmã Parrella, que ela nem achava que ela ia conseguir. E ela conseguiu e foi muito bom. Então, se você fala um pouquinho de inglês, faz a prova. Você entra no site BYUpathway.org, faz a prova. A prova é de graça. Se você não passar na prova, você pode refazer a prova. Quantas vezes você precisar. E como é de graça, faz a prova. Muitos de vocês vão se surpreender porque vocês passaram, igual a irmã Parrella. E aí a vida de vocês pode mudar com uma educação internacional. Então, deixa eu repetir para vocês. Se você fala um pouquinho de inglês ou conhece alguém que fala um pouquinho de inglês, acessa o site BYUpathway.org, começa a sua matrícula, faz a prova, vai até o final. Não desiste no meio da prova. Conclui a prova e as matrículas estão abertas até o dia 23 de agosto. Então, quem se matricular entre hoje e o dia 23 de agosto, duas pessoas vão concorrer a um celular. Gente, foi muito bom estar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a BYUpathway, é só mandar um direct no Instagram da Autossuficiência Brasil. Foi muito bom estar com vocês. Contem conosco. E eu espero que vocês se matriculem na BYUpathway agora, para essa turma de agosto. Obrigado, galera! Obrigada! Muito legal! Lucienzo, só um comentário. Eu estou aqui há dois anos, meu segundo ano aqui como host. Obrigado pela oportunidade. E eu percebi que, ano a ano, vocês estão simplificando, vocês estão facilitando a entrada das pessoas nos programas da BYUpathway. Esse é o objetivo, quebrar essas barreiras para que, de fato, as pessoas tenham a oportunidade de estudo, desenvolvimento, para ter uma carreira, um emprego melhor e um desenvolvimento que, de fato, faça a diferença lá na ponta. É isso? É, Flávio. Eu percebo que a principal barreira para a galera estudar mais, não só na BYUpathway, é o medo. É o medo. Não é o inglês. Tem muita gente que fala inglês e acha que não consegue. Então, a gente está tentando quebrar essa barreira. A gente dá esse desconto garantido. A gente tem essa bolsa de missionário retornado. A gente faz de tudo para que vocês não tenham medo. Abraçam essa oportunidade. Obrigado. Boa. Show de bola. Pessoal, está com medo? Vai com medo. Não tem nenhum problema. Eu sou prova viva disso, tá? Eu fiz a BYUpathway. Eu tinha medo também. Eu achava que eu não falava inglês. Eu fui fazer a prova e falei, eu não vou passar. E aí eu passei. E aí eu comecei a fazer e eu me formei na BYUpathway. E hoje eu sou muito abençoada por isso. Então, façam. Uma salva de palmas para a Carol. Obrigado, Vicente. Show de bola. Pessoal, que oportunidade legal. Façam agora a matrícula de vocês. A BYUpathway tem colocado muitos esforços para quebrar essa barreira de entrada. Pessoal, estou há dois anos aqui. E eu não sei porque tem um momento muito esperado. Talvez é o momento mais esperado da Semana da Educação. Que é quando a gente chama o Ralf. E eu não sei porque. Então, eu queria convidar o Ralf. Porque ele vai trazer para a gente o momento mais animado da nossa Semana da Educação. Vem, Ralf! Fala, pessoal! Oi, Carol! E aí, Flávio? Eu queria ser recebido com essa animação. Com certeza a Carol também. Por quê? Mas por que será que o pessoal gosta tanto desse momento, né? É só o Ralf que as pessoas vibram. Não, gente. Sabe por que a gente está tão feliz? Porque agora é a hora dos... Frente! 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 Muito bem! Agora é a hora dos prêmios e eu estou para lá de animado para descobrir quem vai ser os ganhadores dessa noite. Por isso, eu já vou pedir aqui a ajuda da Carol para ficar segurando isso daqui. Porque vocês já já vão descobrir o que a gente vai fazer com essa caixinha aqui misteriosa. E é o seguinte, gente. Hoje vai ter prêmio para todo mundo. Mas, como a nossa plateia está para lá de animada, vamos começar premiando o pessoal que está aqui com a gente. E é o seguinte, vou pedir para a nossa produção maravilhosa mostrar essa plateia linda, porque nós distribuímos números de 1 ao 50. Esses números distribuídos, nós vamos selecionar um número que vai levar, então, o primeiro prêmio da primeira live da Semana da Educação 2023. Então, é o seguinte, Carol, você vai me ajudar nesse momento, vai revelar, porque eu não vou ficar com a culpa sozinho, porque, gente, só vai ser um ganhador. Mas é o seguinte, eu quero saber quem de vocês gosta de mexer nas redes sociais. Pode, pode, Carol. Quem gosta também de tirar aquela foto legal, uma selfie. Muito bem, olha só o prêmio produção que vocês vão poder receber hoje, um Samsung Galaxy, gente. Olha que prêmio! Eu acho que o pessoal de casa deve estar com inveja, né, Carol? Demais? Eu estou com inveja? Não, assim, eu quero até ir para a plateia para ganhar o prêmio, porque... Pois é, licença, bom. Porque é isso, gente, vocês vão poder ganhar, o pessoal da plateia vão poder receber esse celular. Então, produção, música de suspense. É isso aí, Carol, vamos lá. Quem será que vai levar o primeiro prêmio da Semana Educação? Com calma, com calma. Vamos lá. Revelar lá para a câmera. Qual que é o número, Carol? Vamos lá? Pode? 35! 35! Quem é 35? Qual que é o seu nome? Manoela. Manoela, está gostando da Semana Educação? Estou gostando, estou amando. O que você mais gostou até agora, desse ano? Até agora, eu gostei mais desse momento, com todo mundo reunido, ouvindo as pessoas falando. Muito bem, ó, seu presente aqui, ó, o que você vai fazer com ele? Vou usar bastante. Aí, obrigado, Manoela. Pode ir lá para o seu lugar. É isso aí, gente. Agora chegou o momento especial para o pessoal que fez a sua inscrição no site da Semana Educação 2023. E você que não fez a sua inscrição, entra agora mesmo no nosso site para você fazer a sua inscrição e garantir prêmios exclusivos. E as oportunidades e os prêmios que nós vamos entregar para o pessoal de casa estão para lá de especiais. Porque é para você que está estudando, para você que já estudou, quer fazer aquela especialização, agora é a sua oportunidade. Nós vamos fazer a premiação de três presentes para o pessoal que está acompanhando a nossa live do primeiro dia da Semana da Educação. Então, é importante, a gente quer interagir com vocês. Comentem agora na nossa live com um joinha, com um coração, quem já fez a sua inscrição no site da Semana da Educação. E quem não fez ainda, pega a live e compartilha com um amigo para que ele possa também das oportunidades educacionais e também dos prêmios que ele pode receber. Então, é o seguinte, gente. Olha só, o primeiro prêmio que o pessoal de casa vai receber é uma bolsa de estudos de pós-graduação 100% integral da Faculdade Campos Elíseos. Uma salva de palmas, gente. Olha aí, pessoal. Vocês que estão acompanhando a nossa live, agora é a sua oportunidade de poder se especializar em uma área específica, pedir aquele aumento para o chefe. Afinal de contas, você vai melhorar na sua área educacional. Então, produção, música de suspense para a gente descobrir quem será o primeiro ganhador dessa bolsa 100% integral de pós-graduação. Vamos lá, então. Olha só, olha só. O primeiro premiado que vai levar uma bolsa de estudos de pós-graduação 100% integral da Faculdade Campos Elíseos é... Sofie, parabéns! Olha só, Sofie. DDD 21, final do telefone 8421. Parabéns. E a nossa produção vai entrar em contato para entregar o seu prêmio. Mas não acabou, gente. Olha só. Nós também teremos mais uma premiação de uma bolsa. E agora, dessa vez, é de uma bolsa de estudos de graduação 100% integral da UniASELV. Gente, uma salva de palmas! Olha só, para você que está aí terminando o ensino médio, está definindo qual curso que você vai estudar, ainda não sabe qual carreira que você vai seguir, esse é um bom momento para você pegar essa bolsa de estudos, fazer aquele estudo seu pessoal e descobrir qual faculdade você quer exercer. Então, produção, música de suspense para a gente saber quem que vai levar essa bolsa de estudos de pós-graduação. Tcharam! Olha só! É você, Ivani! Parabéns! Ivani, DDD 16, final do telefone 0163. Mas é o seguinte, gente, não vai ser só a bolsa de estudos que nós vamos integrar para o pessoal de casa. É isso mesmo. Vocês que fizeram a sua inscrição também terão a oportunidade de receber um eletrônico para lá de especial. Produção, por favor, entregue aqui para mim esse celular maravilhoso. Olha isso, gente! Um Samsung Galaxy. O pessoal de casa também vai poder ganhar um celular maravilhoso para poder auxiliar aí nos seus estudos, para mexer nas redes sociais, conversar com seus amigos. Então, vamos descobrir quem vai levar esse celular para casa? Produção, música de suspense! Quem será que vai levar? Olha só, esse Samsung Galaxy para casa, ó! Tcharam! É você, Daniel! Parabéns! O DDD é o 82 e o final do telefone é o 8590. Uma salva de palmas, gente! Caramba, é tanto prêmio que eu até cansei aqui de divulgar os ganhadores do primeiro dia da live da Semana Educação. Mas lembrando que, olha só, você que não teve a oportunidade de poder ser o premiado do primeiro dia da live da Semana Educação, não tem nenhum problema. Sabe o que você pode fazer? Você pode entrar no nosso site agora mesmo, semana.educacau.org. Desce, 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 desce. Vai até ali na parte de parceiros. Selecione ali a faculdade, a universidade que nós fizemos a premiação de hoje. E garanta oportunidades educacionais exclusivas. Entre lá agora mesmo e faça sua inscrição. E se você não fez, ainda aproveite, porque nós teremos o dia 2, 3 e 4, que ainda vão rolar muitos prêmios para o pessoal de casa. Mas é o seguinte, gente, não acabou por aí. Esse ano, a Semana da Educação, quis inovar. Então, nós teremos um Prêmio Master. Eu vou dizer que esse Prêmio Master, na verdade, é um combo, porque é muita coisa, é muita coisa, gente. Então, por favor, vou pedir ajuda aqui da nossa produção, porque, olha, gente, o primeiro presente que nós vamos dar para o nosso pessoal de casa, desse Prêmio Master, nada mais menos que é um Samsung Galaxy A8 Tablet, gente. Olha isso! Eu falei, esse ano está valendo a pena a gente participar da plateia, a gente ficar em casa, porque é muito prêmio. E não só vai ser esse Samsung Galaxy que nós vamos entregar para o pessoal de casa. A pessoa que vai receber o Prêmio Master também vai ganhar um kit exclusivo da Semana da Educação, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui não ganhou o kit desse. E também vai receber um kit exclusivo da BYUPF, a Universidade Internacional, que você pode estudar aqui no Brasil. E, obviamente, para você concorrer a esse Prêmio Master da Semana da Educação, é só você entrar em nosso site, semanaadeducacau.org, e fazer a sua inscrição. Uma salva de palmas, gente! É isso aí! Essa foi a nossa primeira noite de premiação da Semana Educação 2023. Mas não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque amanhã eu estou de volta. Obrigada, Ralf! Salve de palmas para o Ralf, galera! Salve! Ô, Ralf! Ralf! Você aqui vai precisar para o próximo sorteio. É isso aí, galera! A gente está muito feliz de estar aqui. Parabéns para quem ganhou o prêmio em casa. Mas calma, tem outros dias, ainda dá tempo. Se inscreve lá no site. Inclusive, eu estou acompanhando aqui o chat e o pessoal está bem animado. Deixem aqui o seu like, compartilhem esse evento com os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Boa! Está melhorando a cada ano, pessoal. E hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre a importância dos esportes. A prática regular dos esportes tem apoiado e desenvolvido muitos jovens e profissionais e pessoas em geral. E a prática do esporte, ela traz inúmeros benefícios e privilégios, não só ao corpo e ao físico, mas à mente também. Ou seja, todos que praticam de alguma forma qualquer esporte que seja, terão mais saúde, terão mais inteligência emocional e desenvolverão várias outras competências que vão te ajudar na sua carreira. Inclusive, na sociabilização, inclusive no desenvolvimento de competências como resiliência e tantas outras. Tá bom? Pessoal, quem aqui gosta de jogar bola, basquete, vôlei? Fala comigo aqui, ó. Todo mundo? Quem gosta aqui? Show! O esporte tem ajudado muito. E para isso, eu queria trazer uma outra pergunta. Quem conhece aqui algum medalhista, algum campeão em qualquer esporte que seja? Conhecem pessoalmente? Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um campeão, tá bom? Mas para isso e antes disso, a gente vai assistir um vídeo. ... nas barras paralelas. Agora, o exercício na barra fixa do Mozia Rodrigues. Teve mais de nove no exercício do salto sobre o cavalo. Teve um pouco mais de oito nas barras paralelas. E agora está fazendo o seu exercício na barra fixa. Arrancando aplausos aí do torcedor. São vários exercícios, né? Barra fixa, barra paralela, o salto sobre o cavalo, o cavalo com alça e as argolas na competição masculina. E se ele é uma salva de palmas. Estou feliz. Pessoal, hoje a gente está com Mozia Rodrigues, ginasta, medalhista pan-americano que conquistou um ouro, duas pratas, dois bronzes. Em 2004, ele representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas. Mozia foi coordenador geral do Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte e atualmente é gestor esportivo no Comitê Olímpico do Brasil. Além de ser formado em Educação Física e várias outras especializações. Mozia, seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui conosco. Pô, bateu uma saudade. Obrigado. O pessoal te chamou de versátil, cumpriu bem as provas. Como é que você se sente tendo a oportunidade de representar o Brasil, não só nas Olimpíadas, mas em vários outros campeonatos e competições? Primeiro, obrigado pelo convite. Feliz demais de poder bater um papo aqui com todo mundo. Acho que esporte e educação são temas indissociáveis, complementares, enfim. E, pô, ter o privilégio, na verdade, de estar em uma Olimpíada, de estar em um evento que é preparado para o atleta, né? Então, chega lá, tudo funciona para aquilo, né? E competir naturalmente com as coisas do país e tal. Quem está no esporte, principalmente no sistema olímpico, o objetivo é esse, né? Chegar na Olimpíada. Então, a gente passa por sul-americano, por pan-americano, campeonatos do mundo, para chegar nos Jogos Olímpicos. Então, eu diria que é... Uma vez eu estava numa escola, batendo papo também, né? Com a molecada, com a gurizada lá no Rio Grande do Sul. Me perguntaram qual era a minha medalha, a minha principal conquista e tal, né? E eu sempre disse que foi ir para a Olimpíada. Não ganhei medalha na Olimpíada. Fui campeão pan-americano no Brasil, que foi muito legal, escutar hino, isso é sensacional. Mas a vitória nem sempre se traduz em medalha ou em algo palpável, assim, né? Então, estar na Olimpíada, para mim, e recolocar o Brasil nesse caminho, eu tinha muita consciência que essa era a minha missão naquele momento. O Brasil não ia para a Olimpíada desde 92. Naquela época foi a convite, não conquistou aquela vaga, diria. E depois de 2004, em 2008, 2012, o Brasil só melhorou o resultado. E hoje a gente, felizmente, na ginástica, tem medalhistas olímpicos, como o Arthur Zanetti, o Diego, a Rebeca, que está estourando. E como você, né? Vamos bater palma, galera! Nossa campeão! Eu tenho uma pergunta. Talvez nem todos os esportistas ou sonhadores em se tornarem profissionais vão conseguir medalhas como essa, ou vão conseguir atingir esse patamar na sua área de atuação. Qual que é a sua mensagem para as pessoas que muitas vezes não estão chegando nesse topo, mas que estão aprendendo dentro dessa jornada do esporte? É esse, é o caminho, né? Assim, estar na Olimpíada ou, sei lá, ter uma medalha, esse é... O espaço ali é muito pequeno, né? É pouco mesmo. Tem três lugares no pódio. Mas, assim, respeito, amizade e excelência são os valores olímpicos, valores do esporte, valores da vida. Então, é muito mais do que medalha, do que estar ou não. Então, é o caminho, é a formação do caráter, é respeito, primeiro, por mim, né? Pelos outros, pelo ambiente, amizade, porque naquele momento a gente tem um adversário ali e aqui, nós não temos demonstração palpável disso, nós não temos inimigos. Então, o ambiente esportivo, ele é extremamente bacana nesse sentido. Tu precisa do teu adversário. Ele te dá suporte. Não tem como você ter a medalha se não tiver alguém do teu lado disputando naquele momento, né? É verdade. E me conta... E é isso, e a excelência, finalmente, é isso. É a que a gente busca, seja em qualquer área, né? A gente está falando de educação aqui e de esporte, né? Que se confundem em vários momentos. Mas é isso. É a excelência. Se eu conseguir melhorar um ponto, um décimo, um centésimo, um pouquinho, aquilo ali é a nossa vitória e é um pouquinho mais próximo da excelência. Muito legal. Conta pra gente como que foi que você decidiu seguir, né? Essa área da ginástica. Quais são algumas lições que você aprendeu nessa trajetória que você teve na sua vida? Olha, ginástica começa muito cedo, né? Eu, de seis, com seis pra sete anos, tive meu primeiro contato. E claro que eu não tinha como decidir por mim isso, né? A minha mãe me colocou num projeto social, numa escola municipal em Porto Alegre, de capoeira. Então, jogava capoeira e tal, berimbau, aquela coisa... Me divertia. Paranauê. E o professor de capoeira, o tio Clayton, eu lembro dele até hoje, né? O tio Clayton é estagiário de educação física que tocava esse projeto lá na escola. Enviu em mim um potencial pra ginástica. Ele conhecia a modalidade, né? Aí me levou até o Grêmio Náutico União, um clube lá de Porto Alegre. Entrei lá com seis pra sete anos. O projeto social lá perdeu, né? Um capoeirista e tal. O clube ganhou um atleta. Então, dali pra frente, a minha mãe apoiou, né? Naturalmente, esse meu início. O meu irmão, que hoje aqui muitos vão conhecer, talvez, o Thiago Brentano, me levava, né? Todo dia. Dois busão, né? Pra ir, dois pra voltar. Sacrifício. Ele me levava todo dia e tal. No fim, ele começou a treinar também, brincou um tempo. Mas foi isso. Comecei com seis pra sete anos. Treze anos eu já tava competindo sul-americano, ganhando medalha por aí. E a partir dali, três, quatorze anos, que eu acho que eu entendi exatamente onde que eu tava e onde o esporte poderia impulsionar na minha vida pessoal e profissional. Que legal. Que legal. Só um comentário. Eu tive a oportunidade de jogar futebol profissionalmente até os 19 anos. Não virei um medalhista como você. Mas o futebol, ele me trouxe várias lições, vários aprendizados que hoje são parte do meu dia a dia. Então, pessoal, você que sonha em ser um esportista, mesmo que você não atinja esse topo, você tem aprendido várias lições e você tem desenvolvido várias competências que vão te tornar um profissional e um ser humano melhor. Tá bom? Agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir uma pergunta da plateia. Quem gostaria de fazer uma pergunta pro Mosia? Ali. Eu tenho muito interesse em começar um esporte novo. Quais são os recursos disponíveis? Olha, eu, por exemplo, eu comecei lá naquele projeto social, né? Mas hoje em dia, além desse caminho, o Brasil é basicamente desenvolvido em clubes, né? Esporte. São Paulo, por exemplo, a gente tem o Centro Olímpico e outros tantos clubes por aí com modalidades disponíveis. Mas inicialmente é vivenciar. Praticar várias modalidades, entender o que te faz feliz e o que você gosta. pra depois pensar, talvez, em se especializar em alguma coisa e tal. Já escutei aqui mais cedo, né? A gente tem que se mexer, né? Praticar alguma coisa, enfim. Então, acho que o caminho é esse, tá? O segundo passo é... Aí sim, falando em esporte, né? Com federação, com confederação, esporte com regra, com competição, aí... A minha sugestão é isso, é um segundo passo. Mas os recursos hoje disponíveis, acho que estão aí. Nos clubes e nos projetos desenvolvidos, sobretudo, por prefeituras. Muito legal. Muito legal. E assim, a gente tá aqui falando com jovens, né? Então, você falou que você começou desde jovem. Como que você fez na sua vida pra você dividir, né? A sua carreira com a parte dos estudos. Como que foi isso pra você? Bem complicado. O turista, né? Os meus colegas, é... Era bullying, né? Naquela época, é... Mas era divertido também. Assim, eu tive... Não sei se sorte, qual é a palavra exata, né? Mas eu tive um suporte muito legal. Eu desde a sexta série, eu acho. O meu clube, ele fez parcerias com escolas, né? Então, eu pude ter bolsa de estudo. A partir da sexta série até a universidade, eu estudei com suporte, né? Com bolsas. Então, a escola sabia que tava recebendo um atleta. Que eu ia viajar, que eu ia competir, que eu ia ter que fazer prova depois dos outros. Que eu ia, de alguma maneira, ia ter que recuperar aquele material. E a galera, os meus colegas me ajudavam também, né? Mas, é... Mas, assim, a escola sabia, né? Então, é... Sempre conversava, o professor entendia, tentava fazer... Antecipar ou fazer depois. O fato é que não é simples. É uma jornada dupla, tripla, enfim. Tem que estar na escola, tem que render, tem que ir pro trem, tem que render. Durante muito tempo, eu treinava dois períodos por dia. De manhã à tarde, fazia fisioterapia no meio, estudava à noite. O dia, de fato, era cheio. Mas, eu acho que essa composição, ela é fundamental. Porque, muitos, né? Eu vejo hoje, principalmente na área da gestão, transição de carreira daquele atleta que, sei lá, não conseguiu, ou, por algum outro motivo, não teve suporte, não conseguiu conciliar uma coisa com a outra. É muito difícil essa transição, né? Porque, num momento, você está competindo, está ganhando medalha, está viajando, é atleta da seleção, parei de treinar, eu vou entrar no mercado, que nem todo mundo. E a gente tem que estar minimamente preparado para esse momento, né? Essa transição, ela é muito difícil. Existem programas, hoje, de transição de carreira, direcionado para atletas. Então, é um tema que me sensibiliza, me preocupa bastante. Eu fui presidente da Comissão Nacional de Atletas, e a gente discutia muito isso, tá? Essa questão esporte-educação, assim. Então, a gente conversava com o Ministério da Educação, conversava com entidades educacionais, para tentar, de alguma forma, trazer oportunidades, na verdade, para o atleta, para ele conseguir seguir em frente, e continuar tendo sucesso. Que legal, que legal. A gente chegou ao fim desse bate-papo com o Mozi, eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo. E eu queria só fazer um comentário em relação a isso, e já passar para a Carol. Se a gente não tiver um plano A, logo em seguida um plano B, plano C, talvez a gente vai estar muito focado no esporte somente. O estudo pessoal. É sempre a possibilidade de movimentação. Mesmo que o esporte não seja seu plano A. Tem um plano B, tem um plano C. Eu conheci muitos jogadores de futebol, que pararam agora de jogar sem uma educação. Então, o risco é muito grande aqui dentro. É verdade. Nossa, mas a gente agradece muito. Posso quebrar o protocolo aqui? Por favor. Quando eu falo de esporte, eu acho que fica legal a gente sublinhar e lembrar isso aqui. Esporte olímpico e paralímpico também. Esporte paralímpico, eu aprendi, me apaixonei, na verdade, no meu caminho de pós-carreira, em São Paulo tem o centro de treinamento paralímpico. Lá tem vários programas de iniciação a modalidades paralímpicas, esporte para cegos, com algum tipo de limitação, enfim. Mas acho que vale o registro. Então, eu sempre trato atletas, o esporte, de maneira geral. Acho que vale fazer essa ponderação aqui e dizer para quem está nos acompanhando que existe esse mundo e que está disponível para seguir. O Brasil foi sede dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Nosso esporte paralímpico está entre os cinco melhores do mundo. Então, o Brasil está muito bem representado por aí. E a gente está muito bem representado aqui com vocês. Muito obrigada. A gente deseja muito sucesso para você. E fica aqui com a gente, tá? Que agora a gente vai conversar, pessoal, com as nossas gêmeas esportistas, a Nicole e a Nadine Araújo, da estaca Campina Grande, que foram batizadas na Igreja de Jesus Cristo só há oito meses atrás. E nós vamos conversar aqui de pertinho, né? Enquanto o pessoal vai montar um tatame, porque a gente vai ter uma surpresa hoje. Aguardem. Vou lá falar com elas agora. E aí, pessoal, já são nove anos fazendo parte do Karatê Shotokan, tendo como professor o mestre Jurandir Olímpio, faixa preta. E tanto as gêmeas como o pai, o Ranieri Araújo, estão com a graduação na faixa marrom já. Olha só, que incrível. E as irmãs já conquistaram 231 medalhas e 20 troféus, tendo como mais importantes a Nadine, campeã brasileira em Belo Horizonte, em 2018, e tetracampeã paraibana. E a Nicole, campeã brasileira em 2022, em João Pessoa, bicampeã brasileira escolar em Belo Horizonte, em 2018. E elas tiveram a chance de disputar o Mundial de Karatê na Itália no ano passado. Semana que vem, as duas também vão participar nos Jogos Pan-Americanos de Karatê, que vão ser realizados em Caça Pava entre os dias 12 e 16 de julho. A Nadine e a Nicole são muito bem-vindas aqui conosco. Uma salva de palmas, pessoal! A gente está muito feliz de ter vocês aqui. E eu quero começar com uma pergunta. Como que surgiu em vocês esse desejo de praticar Karatê? Então, primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui. A gente está muito feliz em ter a oportunidade de estar aqui no dia tão especial. Tudo começou quando a nossa mãe, ela decidiu fazer faculdade de Direito. E como a gente era criança e gêmea, o meu pai ficou responsável por cuidar da gente. E daí, por ser criança e gêmea e ter muita energia, ele viu o esporte como uma coisa que fosse benéfica para a gente. Para que a gente pudesse fazer amigos, pudesse gastar nossa energia. E você já vai se perguntar o porquê do Karatê dentro de tantos esportes. E tudo começou porque a minha mãe, quando mais jovem, ela também foi atleta de Karatê. Inclusive, com o professor que nos treina atualmente, que é o Girandirio Olimpio. E nossos pais reconheceram que o Karatê era um esporte que tinha muitos princípios fortes. E que os lemos de Karatê eram coisas que iriam nos ajudar e nos ensinar a serem pessoas melhores e se tornar atleta, que foi uma coisa que a gente ficou muito feliz. Então, quando a gente tinha 8 anos, mais ou menos, meu pai escreveu a gente num projeto social, que era perto da nossa casa, tudo. E a gente começou a praticar o Karatê. E a gente começou a se esforçar muito, a ir para os treinos. E o meu pai reconheceu o nosso esforço e escreveu a gente na nossa primeira competição, que foi o Campeonato Paraibano. E nessa primeira competição, a gente já obteve ótimos resultados. Eu fiquei em primeiro lugar na luta, e minha irmã ficou em segundo na luta e terceiro lugar no Katak, que é a apresentação. E depois desse campeonato, foi um campeonato atrás do outro. Foi cada vez, assim, competindo mais, subindo os níveis e adquirindo mais experiência. Muito legal. Muito obrigada. E, Nicole, o que você falaria para os jovens sobre a importância de praticar esporte? E você também, Nadine. Então, eu reconheço, assim, que é muito importante nós, jovens, principalmente, focarmos em cada área da nossa vida. Na área física, intelectual, social e, principalmente, espiritual. Então, é muito importante a gente lembrar dessa área, porque muitos jovens acabam esquecendo, deixando de lado. E o esporte, ele tem muitos benefícios. Ele faz bem para a saúde, para a mente, e é uma coisa que nos ajudou bastante. Então, convidamos todos os jovens, adultos, telespectadores que nos assistiram no momento a praticarem alguma atividade física, a praticarem, procurarem algum esporte na qual eles se identificam para que eles possam melhorar. É tanto que o Senhor, ele deu corpos físicos para que a gente pudesse ser mais semelhante a Ele. Então, que possamos cuidar dos nossos corpos, da nossa alimentação e procurar evoluir sempre. Muito legal. Eu concordo com o que Nadine disse, o esporte, ele muda vidas, ele transforma as pessoas tanto fisicamente, tanto corporal. E o que eu tenho para falar para vocês é que vocês possam realmente, vocês quiserem, vocês possam focar, que vocês irão ser imensamente abençoados, vocês irão adquirir sabedoria, irão adquirir saúde, paciência e diversas outras coisas. É verdade. Eu já fiz muitos esportes na minha vida, na minha juventude. Não fui uma medalhista, mas eu já fiz esses esportes. E eu sei o quanto é difícil às vezes a gente dedicar, a gente dividir o estudo também com o esporte. Vocês que estão aqui na Igreja de Jesus Cristo, tem o seminário, que é mais uma coisa. E como conciliar o esporte com o estudo e o seminário? O que vocês podem falar para a gente sobre isso? Então, a gente procura sempre dar o nosso melhor. E, querendo ou não, o estudo é o nosso foco principal, porque ele é o nosso futuro, é o nosso conhecimento. O seminário que nos aproxima de Cristo e nos ensina sobre o Evangelho. E o esporte que a gente está sempre encurrando a evolução desde pequenininha. Então, sabemos que estamos fazendo o nosso melhor. Acreditamos que tudo tem um propósito e que se confiamos na gente, confiamos em nós, e confiamos em Cristo, Ele irá nos abençoar, Ele irá nos guiar. Perfeito. Eu gostei muito do que você falou, que a gente deve confiar em Cristo. Às vezes, a gente tem muitas coisas para fazer, a nossa escola, tem o esporte, mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente vai para o seminário, vocês vão no seminário e depois vocês vão treinar. O Senhor, Ele abençoa. E eu gostei muito que vocês falaram que vocês têm o apoio dos amigos, dos pais. A gente está aqui, inclusive, com o Ranier Araújo, que é o pai das meninas, que está sentado aí na plateia. Vou passar a bola para você, Flávio, para você conversar com ele um pouquinho. O cara é forte aqui, né? Gerou duas. Multicampeãs. Ranier, eu tenho uma pergunta para você. Qual que é o seu conselho para os pais nessa jornada de incentivo aos filhos no esporte? Flávio, eu vejo que o esporte é um instrumento transformador. Eu tenho a prova. E, em harmonia com a educação, a gente sabe que só vai trazer benefícios, pontos positivos. Legal. Ou seja, os pais têm a responsabilidade de apoiar os seus filhos nessa jornada. Porque não é só um desenvolvimento físico, mental ou no esporte, mas para outras competências que vão fazer parte da vida dos jovens e do profissional ser humano. Verdade. O esporte, ele completa as outras ações, seja planos físicos, mentais, sociais. legais. Então, ele é um instrumento transformador. Legal. É um instrumento disciplinador. Então, com isso, os benefícios, eles chegarão. Com certeza. Então, o esporte, ele transforma as pessoas. Que legal. E agora a gente vai ver ao vivo a arte, essas meninas maravilhosas, multicampeãs, mostrando para a gente um pouquinho do Karatê. Chegou a hora da surpresa que eu falei para vocês. agora nós vamos ter uma apresentação da Nicole e da Nadine e está tudo preparado aqui para manter elas em segurança. Então, por favor, não façam isso em casa, tá bom? Boa apresentação, meninas. Obrigada. 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 Gente, que incrível! O que vocês acharam? dê uma salva de palmas! Pessoal, nós estamos agora encerrando o evento dessa noite. A gente quer agradecer ao Mosea Rodrigues, a Nadine, Araújo, Nicole Araújo, a nossa maravilhosa plateia, a todos vocês que estão assistindo a gente ao vivo conosco. Convidamos todos vocês para o dia 2 que vai acontecer amanhã às 8 horas da noite, às 20 horas de Brasília. Lembrando que o evento está sendo transmitido ao vivo em todas as mídias do canal oficial da Autosuficiência Brasil. LinkedIn, YouTube, Twitch, Instagram e vários outros. Compartilhem com seus amigos. Nós teremos amanhã um evento mais do que especial continuando essa nossa jornada de desenvolvimento. Nós teremos a participação do Maurício de Souza, a participação da Vandresa Baiona do Instituto Ser Mais, o professor Euler e muitos outros convidados. A programação está incrível e não percam a oportunidade. E para finalizar agora, pessoal, nós teremos a oportunidade de ouvir uma música linda cantada pela Ana Júlia, Maria Antônia e o Eric. levaria o seu nome. Convido eles para virem até o palco. Boa noite, galera! Nos vemos amanhã! Boa noite! Eu posso ver Seu sofrimento Fico em silêncio Irei onde me mandar Partam-se os mares Me ajude a passar Pra ser luz Por onde eu for Consolar quem precisa Estou aqui pra levar O seu amor Seja perto ou longe Levarei seu nome Eu irei soltar Minha voz Cantar seu amor Por nós Unir cada coração Perto ou longe Levarei seu nome Vou levantar e dizer Seu amor me salvou Cristo me escolheu Em seu perfeito amor Seu sofrimento Seu sofrimento Fico em silêncio Irei onde me mandar Partam-se os mares Me ajude a passar Pra ser luz Por onde eu for Consolar quem precisa Estou aqui pra levar O seu amor Seja perto ou longe Levarei seu nome Levarei seu nome Eu irei soltar Minha voz Cantar seu amor Por nós Unir cada coração Perto ou longe Levarei seu nome Levarei seu nome Eu irei soltar Minha voz Cantar minha voz Cantar seu amor Por nós Unir cada coração Perto ou longe Levarei seu nome 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 Eu irei soltar Transcrição e Legendas Pedro Negri